Fala, moleques bonecas aqui que falam, vamos trazendo mais um vídeo de vlog E eu estou com o meu irmãozinho que vocês já conhecem, que ele se chama Murilo Não é Murilo? Murilinho? Olha Juan, olha aqui atrás, é mágica É brincando no trás Não era pra você ver Mas como eu não ia ver, eu tenho olhos pra ver Não era pra você ter olho Ah, também não era pra você ter boca Então você ia ver com a boca Eu não ia ver com a boca não Ué, você abre a boca, quando você seca a boca Quando você seca a boca, você está Quando você seca a boca, você está dormindo Quando você é água louca Cuidado Isso quer dizer água Não quer dizer nada Não vai lá Não vai lá Não vai lá Tô lá Tô lá Tô lá Ia ia iá Ai 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 Que queijo Que queijo? É Que queijo Que queijo Que queijo Que queijo Que queijo Vamos lá para o nosso quarto, Murilo O que? Mostrar para eles? Vamos na varanda Vamos na varanda A gente nunca Vamos lá na varanda É Vamos lá na varanda Galera, a gente vai lá na varanda Dá um corte aí no vídeo E já volta Uhum Já volta Galera, chegamos aqui na varanda Murilo vai abrir a porta Abre aí a porta É precisado Olha como que está, velho Olha como que está, velho Eu vou ficar aqui Só gravando Murilo Hoje a gente não vai jogar futebol Vai Pega Sabe onde está a bola? Sei Pega a bola e coloca lá no negócio Deixa eu pegar aqui Olha, ela está aqui Você vai pegar tudo isso, né? É Vai pegar uma bagunça Nossa Vai pegar uma bagunça, velho Galera, você também fala velho? Velho O Jess fala Velhinho do céu Velho Vamo Velho 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 Desculpa Velho 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 Fica ali de goleiro Sai Ah não Vai, vai, vai Três, dois, um E Eu vou pegar a mão Não pode pegar com a mão, né? Só você Então tem que, pra colocar ela ali Eu tenho que fazer com o pé Você tem que fazer assim Vem, vou Nossa Eu não posso sair daqui Ah, eu vou cortar o vídeo pra eu colocar a bola Vai, coloquei a bola Tá pensando com o rosto, tá? É? Fiz gol Nossa Futebol Legal Vai bola Vai fora a bola Coloca lá Coloca lá a bola Ah, não A bola não precisa necessariamente ficar toda hora aqui, né? Porque é futebol Futebol é legal Futebol é assim Futebol é assim Futebol é assim Vai, vai lá no gol Opa Eu não fiz, eu ataquei errado Pera, 3, 2, 1 e... Toca Ah, fiz Ah, moleque Fui, foi engraçado, eu fui pequeno O quê? Fui engraçado Eu fui pequeno O que? Fui engraçado O que? O que? O que? O que? O que? O que? A gente faz isso, goleiro Ó Nossa, eu tô aqui de radar Joga bola Eu tenho de jogar bola pra você Não, eu tô com o tablet na mão Com a câmera na mão Cadê? Ali Ah, tá Deixa eu pegar 3, 2, 1 e... Tá funcionando Ah, fiz bom Vem caneta Eu vou fazer chapéu Nossa Então galera Foi isso o vídeo de hoje Se vocês gostaram Faz o quê? Eu gostei mesmo Eu gostei mesmo, galera Não, mas faz o quê? Deixa o like Não, eu sei lá E vai o like Então Se vocês gostaram Deixa o like Até o próximo vídeo De vlog E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Obrigado.